Música Legal, salve salve, a gente está mais em mais um Sexta Fora aqui no Galeria Clipe, minha convidada de hoje, uma amiga da antiga, gosto muito. Eu vim aqui por causa dela, por causa do senhor, mas por causa dela, Nívia Soares. Tudo jóia ali, como que sabe? Sempre muito bom te rever. Sempre muito bom te rever também. Eu queria uma pergunta muito encaixada com esse momento. Depois de uma ministração de um tempo de muita intensidade espiritual, se fosse um papo almático, eu falaria que há uma catarse. Mas tirando esse termo, há um lance de exaurido do espírito, de tanto envolvimento de trabalho espiritual, da coisa de Deus te usar. Depois de um momento desse, dá uma canseira, alguma coisa assim? Fisicamente, eu costumo ficar cansada, mas quando Deus faz, Deus faz. E o que Deus faz é sempre leve, a gente não precisa se esforçar. E o senhor tem me ensinado, no decorrer dos anos, a depender mais dele, a não fazer força e eu fazer força. Eu creio que quando o Espírito de Deus vem e ministra aquilo que ele deseja ministrar, é leve, flui. E eu tenho procurado, tentado aprender isso. É difícil, porque a nossa carne sempre quer, né? Você sempre quer, às vezes, tomar o controle, você sempre quer fazer a coisa do seu jeito, fazer o que você está acostumado a fazer. E é interessante quando Deus muda tudo, né? Hoje Deus mudou tudo, eu ia pregar outra coisa e falei outra coisa. Eu preparei uma mensagem lá no... A gente chegou e eu preparei uma mensagem para hoje, não tinha nada a ver com o que eu falei, assim. Tinha um pouco, mas não era exatamente. Escrevi tudo jeitinho, né? E eu sou muito... Eu tenho essa coisa de ser um pouco metódica, às vezes, de ter um pouco... Eu não sei falar. Então, eu gosto de ter a coisa escrita e tudo. E não sou pastora, não tenho teologia, não tenho nada. E só gosto de Bíblia e amo Jesus. Então, gosto de escrever para evitar falar bobagem, às vezes. E... Enfim, Deus chegou aqui e mudou tudo. Então, é bom depender do Senhor. E eu tenho procurado aprender isso. Deus independe da nossa... Ele independe da nossa sabedoria humana. Ele faz. Independente de nós. A gente busca manter o reservatório cheio no nosso dia a dia. E o Senhor faz, apesar de nós. Nível, assim... Você é de uma geração que marcou a nação brasileira, né? Você é de uma geração que muda um paradigma em relação ao termo adoração. A liturgia da igreja hoje, ela é diferente da igreja brasileira, né? As canções são encaradas de uma forma diferente. Você faz parte dessa geração que impactou a nação. Eu já tenho algum tempo de caminhada nisso, assim, né? De envolvimento e tal. É, já estamos coroas, né? Já somos aqueles irmãos mais velhos, né? E... O que que mudou? Tem uma coisa que passou? Tem uma coisa cíclica que passou do Espírito? Tem uma coisa de uma onda espiritual que o Senhor processa numa nação ou processa no mundo espiritual que houve uma mudança? Você... Eu vejo teus comentários, algumas observações das tuas redes sociais e eu percebo esse toque. Qual é o teu olhar sobre esse quesito adoração à igreja brasileira do momento que a gente vive atual? Eu creio que a gente precisa de um retorno ao fundamento de que é Jesus. E eu creio que... Glória a Jesus! O Senhor já está começando a fazer algo novo, né? Já tem... O Espírito de Deus tem despertado alguns, tem despertado a igreja a entender que nós precisamos mais, né? Nós precisamos voltar para esse fundamento que é Jesus. Houve um mover que aconteceu no passado e que se perdeu por causa... Pela falta do fundamento. Nós tiramos os mestres do púlpito e colocamos os ministros de louvor, né? Nós tiramos... Colocamos o mover de Deus, mas desprezamos a palavra. E eu creio que a palavra e o Espírito precisam caminhar juntos. E eu creio que aquilo que Deus vai fazer da agora para a frente vai fundir as duas coisas. A igreja precisa caminhar em unidade no sentido de trazer a palavra como fundamento. E entender aquilo que o Espírito está fazendo, dar liberdade ao Espírito para agir, né? E essa nova geração precisa de pais espirituais nesse sentido. Eu sempre me lembro daquilo que foi dito em Juízes, quando uma geração nova surgiu e essa geração não conhecia o Senhor e nem as obras que o Senhor tinha feito. E isso porque eles não ouviram dos seus pais, daquilo que o Senhor havia feito no passado. Eles não tiveram pais espirituais, não tiveram quem contasse para eles, né? E principalmente quem passasse e transmitisse para eles o temor do Senhor. E por causa disso eles se corromperam, eles correram atrás de outros deuses, eles foram... Andaram nos seus próprios caminhos. E eu creio que, de agora para frente, a gente mudou o ciclo, né? A gente está vivendo, eu creio, Lincoln, que a gente está vivendo dias que antecedem a vinda do Senhor, né? Como a gente teve a oportunidade de compartilhar hoje. Eu creio muito que tem sido muito claro, a gente não vai dar conta de viver aqui na Terra nesses próximos meses, anos, se a gente não tiver em plena conexão com o Espírito Santo e se a gente não tiver a luz da Palavra em nós. Eu creio que a gente precisa estar em conexão com o Senhor nesses dias. E se a gente não treinar essa próxima geração para caminhar com o Senhor, para estar debaixo do pastoreio do pastor amado, né? Eles vão viver de modinha, eles vão viver de canções, eles vão viver de emoções, eles vão ser levados a se escandalizar pelos escândalos que vão vir, né? Que Jesus falou que vão vir, né? Vão ser levados por ventos de doutrinas, por falsos profetas. E eles precisam de paz espirituais, né? Eu creio que a adoração em muitas vertentes tem voltado, se voltado para o fundamento. E muito há para ser feito. Mas eu creio que essa geração precisa de paz espirituais, que facilitem o caminho, não queiram disputar com os filhos, mas que facilitem o caminho para que essa geração vá em frente e receba mais o Senhor do que nós recebemos na nossa geração, né? E seja desbravadora, né? A galera que vai peitar o anticristo, né? Que sejam desbravadores, que sejam bravos no Senhor, sejam gente de oração, jovens de oração, de jejum, que venham impactar realmente a nação brasileira. Legal, a gente vai para um intervalinho rapidinho e a gente volta no próximo bloco com essa menina feríssima, muito profunda, Nívia Soares. Legal, a gente está de volta no nosso Sexta Fora, o Galeria Clipe com essa menina fera. Eu gosto muito, Nívia Soares. Nívia, assim, você falava, comentava no bloco anterior dessa coisa da ausência de paz, né? Foi pago um preço pela nossa geração, né? Foi pago um preço, assim, dessa questão da instrumentalização. Da música, na igreja, de muitos preconceitos que foram quebrados. E qual o motivo de não ter sido preparada uma nova geração? Por que que dessa... Assim, da minha percepção, às vezes eu vejo até uma inacessibilidade, uma pseudo-santidade que ficou num patamar de uma blindagem, de algo inacessível. É verdade, você tem toda a razão. Eu creio que muito se correu atrás, cada um atrás do seu próprio ministério, se esquecendo de que nós vamos passar. A gente vai passar. E Deus começou a me falar sobre isso há algum tempo atrás, há alguns anos atrás, quando eu ainda estava no choro por falta de paz. E eu me lembro que um dos nossos pais espirituais, uma pessoa que era referência para nós, foi embora do país. O Dan Duque. Exatamente, o Dan e a Marte. E o Dan veio visitar a gente um dia. E ele chamou a gente para comer com ele, e eu falando, que saudade de vocês e tal, vocês estão fazendo muita falta, a gente não tem mais paz aqui, a gente não tem mais com quem contar e tudo. E ele olhou para mim com aquele jeitinho dele, americano de ser, meio brasileiro, e olhou para mim, filha, está na hora de você ser mãe espiritual. Tem uma geração que espera para que você seja mãe. Você precisa crescer. E ele olhou para mim, e naquela hora veio como uma palavra rema no meu coração. Uau! E naquele momento, Deus começou a trabalhar algo dentro de mim. E eu comecei a entender algumas coisas que eu tinha, até mesmo o medo que eu tinha de ser mãe fisicamente. Você está com duas gêmeas, duas gêmeas lindas, né? Estava mostrando. Foi bacana esse momento da sua vida também, de percepção fisicamente, né? Desse momento espiritual. Exatamente. Deus fez algo muito maravilhoso dentro de mim. De trazer as minhas filhas como um sinal para mim como pessoa, e também daquilo que ele estava fazendo espiritualmente. E de repente, Deus começou a trazer pessoas também, para que a gente estivesse, para que estivessem caminhando conosco. E tem sido lindo a gente poder ver, caminhar com gente, investir na vida de pessoas, colocar pessoas para frente, injetar aquilo que nós recebemos do Senhor no passado, ensinar. E eu tenho podido ver o Senhor nos levando a um novo tempo, a um tempo novo, novos sonhos, né? Coisas velhas ficando para trás, e um período novo nascendo, de maternidade, de paternidade, né? De investirmos numa geração nova no Brasil. A partir dessa consciência, de que nós vamos passar, mas a palavra permanece, e a próxima geração, Deus tem mais, através da próxima geração. A gente está chegando para o final, e eu queria que você deixasse uma palavra. Tem muitas pessoas que nos assistem, que ficam ligadas no que a gente faz, e sedentas por uma palavra, sedentas por uma convicção, uma chancela do chamado, e para se envolver ministerialmente. Eu vejo muita gente à volta, que fica por uma oportunidade, por gravar um CD, e fique à vontade. Uma palavra, algo que tem no teu coração hoje, que tenha marcado os teus últimos momentos de busca devocional do Senhor, para que essas pessoas que estão nos assistindo, de alguma forma se sintam acalentadas e encorajadas a abraçarem o seu chamado, e avançarem da forma que você falou assim. Eu tenho relido a palavra nesses tempos, e eu tenho lido sobre Abraão, sobre o chamado dele, como que o Senhor disse para ele, sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. e o passo de fé que esse homem teve, que ele deu, e a confiança plena que ele teve no Senhor. Eu creio que Deus tem chamado, tem nos chamado, eu creio, como igreja, para caminharmos num nível de confiança plena dele, dependência plena. Ministério não é gravar CD, ministério não é cantar, ministério é estar em comunhão plena com o Espírito, e entrar no destino que Deus tem, através de uma comunhão plena com o Espírito Santo de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, e que ele nos revelaria as profundezas de Deus. Abraão saiu sem saber para onde ia, e aonde ele ia, ele fazia um altar ao Senhor, e a vida dele foi marcada por isso, por um altar ao Senhor que ele edificou. E eu creio que a nossa vida precisa ser marcada por essa entrega completa, inteira ao Senhor. A gente precisa caminhar nessa conexão com o Espírito Santo. É tempo da gente entrar no nosso destino em Deus, e o Espírito de Deus deseja revelar para nós o que vai ser, qual é o destino que ele tem para nós como igreja, pessoalmente qual o destino que ele tem para você. Isso é mais do que música, isso é mais do que aquilo que as pessoas veem a gente fazendo, mas isso começa num lugar secreto, começa quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta, e mantém a sua comunhão diária com o Senhor. Eu creio que tudo começa aí, e é nisso que a gente não pode errar, é nesse lugar que a gente não pode deixar de ir todos os dias, que é manter a comunhão com o Senhor. E é para esse lugar que a igreja precisa voltar nesses dias. Muito bom, Revela, Deus te abençoe. A gente vai com mais música, Nívia Soares, e a gente se encontra. Super valeu, tchau, tchau. E aí E aí E aí